Bem, já estamos de volta, houve aí uma queda de internet aqui no bairro Jardim Riva, mas nós já estabelecemos. Estamos de volta com o nosso programa UPE News. Quero agradecer muito a você, amigo internautas, que estão nos acompanhando neste exato momento. Nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela audiência de todos. Agora sim, nós vamos conversar com o show Tribo da Beira e Feria, que acontece logo mais à noite na Chácara Janata. Pode chegar aqui, Jean, uma excelente tarde para você, desde já. E o Jean fala um pouco mais a respeito do sorteio que já já será feito aqui na TV, né, Jean? Boa tarde. Boa tarde. Está aqui ao vivo no seu programa TV UPE. Boa tarde para todos os telespectadores do seu programa, que compartilhem aí o seu programa, para conquistar o ingresso para ir no show Tribo da Beira e Feria, que será hoje à noite. Imperdível. Bacana. Sensacional. E eu espero todo mundo lá. Olha aí, que legal. Gente, daqui a pouquinho o Jean estará sorteando quatro ingressos que ele trouxe aqui para nós aqui. Aos amigos internautas que estão nos acompanhando, vá já aí, né, divulgando, vá compartilhando, vá falando. Quero ganhar, quero participar do sorteio, né, Jean? Daqui a pouquinho será um sorteio. Com certeza. Eu estou aqui com os quatro ingressos aqui em mãos. Olha aí. Para sortear aí para os telespectadores que compartilharam com a TV UPE. Olha aí. Ao vivo aqui no seu programa. O show aí é nacional, né, Jean? O pessoal aí vem passando por várias partes do Brasil e hoje em Primavera do Leste, logo mais à noite, na Chácara Zanata. Com certeza. Quem tem que ganhar é todos os telespectadores, né? Então, vamos fazer sorteio aí para as pessoas serem privilegiadas aí de contemplar que esses ingressos para ir nesse show sensacional hoje à noite, imperdível. Bacana. Obrigado. Vamos aí, já já nós voltamos com o Jean. Nós vamos agora, gente, acompanhar aí a matéria. O que nós temos aqui? O japonês. E, gente, ontem nós tivemos aí o Vilton Chio. Ele é o japonês da Polícia Federal, né? Ficou famoso aí, né? Combatendo a Lava Jato. E a nossa equipe ontem esteve no Hotel Júnior, acompanhando aí o lançamento do livro O Carcereiro. E o pessoal aí que organizou a vida dele para cá, recebeu a nossa equipe para estar falando sobre a vida do japonês da Polícia Federal aqui em Primavera. Vamos acompanhar. Olha, com a gente agora está o João Felipe Crespani. Ele é aqui do Hotel Júnior e nesta noite vai recebendo aí o Nilton Chio, né? Que é o japonês da Polícia Federal. E ele está lançando um livro nesta noite. Privilégio de ter essa noite aqui no hotel, né? Com certeza. O Brasil, nos últimos tempos, tem enfrentado com um grande afinco o combate à corrupção. Com certeza o Nilton Chio, né? O japonês da Federal. Ele é icônico, né? Ele representa muito da Operação Lava Jato, todas as prisões que houveram. E representa também o sentimento do brasileiro de não aceitar mais a corrupção, né? O brasileiro está cansado. Isso tem falido o Estado brasileiro. E a mesa do cidadão de bem. E a gente observa que muita gente está chegando no hotel, né? A cada momento, um chega, outro chega, né? Muitas famílias também que vieram para estar prestigiando o japonês. E é claro, né? Conheceram um pouco deste livro. É, exatamente. E o que nos deixa muito felizes é ver pessoas jovens, de todas as faixas etárias, na verdade. Tem senhores, senhoras, alunos, universitários. É o interesse da população em geral num tema tão, tão importante que é o combate à corrupção. Fica de parabéns todo esse combate à corrupção e até propriamente dita a renovação política. A gente está lançando hoje também aqui no Mato Grosso a Frente de Agentes dos Policiais Federais, que é a Frente Lava Jato. É um projeto da Federação Nacional dos Policiais Federais em lançar um policial federal por estado. E aqui no Mato Grosso eu fui escolhido. Então, meu nome está à disposição da população. Nunca fui político, nunca fui candidato. O meu foco é no combate à corrupção, no segmento da segurança pública e outras ideias que eu tenho aqui a respeito do Mato Grosso. Sou há 12 anos policial federal, então estamos aí à disposição como deputado federal. O policial federal Rafael Ranalli, 9017, e agradeço aqui a receptividade do povo de Primavera. Ele tem nos colocado também que é interessante que cada estado está com um policial rodoviário federal, ou policial federal, participando dessas campanhas, já no intuito disso mesmo, né? Está ali fiscalizando, ajudando ao povo brasileiro. Exato. É um projeto da Federação Nacional dos Policiais Federais, o pessoal da Fada Preta, né? O que acorda os bandidos às seis da manhã, responsáveis, né? Nós, da Polícia Federal, pela Lava Jato. Então, o Brasil começou a acreditar ainda mais que tem uma chance, tem uma esperança, através do trabalho dos policiais federais. E agora a gente resolveu entrar na política. Aproveitar esse embalo da confiança da população no nosso trabalho, no nosso caráter, na nossa moral, para tentar colocar a Lava Jato e o combate à corrupção dentro do Congresso, ou seja, de dentro para fora. Está aí. Portanto, o Rafael Hanali está também presente aqui na cidade de Primavera do Leste. Vai deixando o seu Ricardo, ele que também é candidato a deputado federal. E, em instantes, estará começando o evento aqui no Hotel Júnior. Está aí. Você acompanhou a entrevista com o pessoal que organizou a vinda, né? Do japonês aqui, o Newton Ishiro. E agora, gente, na sequência, nós vamos acompanhar a entrevista com ele. Ele que acabou recebendo a equipe da TV UPI para falar um pouco mais a respeito do livro que ele esteve lançando ontem aqui na nossa cidade. Livro O Carcereiro. Vamos acompanhar como foi a entrevista. Olá, uma excelente manhã para você que está acompanhando a programação da TV UPI. Com a gente está o japonês da Federal, né? Muito conhecido aí. E, é claro, o nome dele é Newton Ishiro. E nós vamos estar falando com ele a respeito, gente. Ele está lançando um livro e hoje ele está em Primavera do Leste. Olha só que privilégio para os amigos primaverenses que estão vindo para cá, a cada momento chegando aqui no Hotel Júnior, para estar acompanhando o lançamento deste livro. Conta um pouquinho para nós a respeito deste livro, qual o nome do livro, qual o tema deste livro. Adriano, o livro tem o título de O Carcereiro, né? E o japonês da Lava Jato e os presos, né? Da Lava Jato. Esse livro, eu não gostaria de ter escrito, mas por insistência de amigos e colegas do trabalho, eles pediram, Newton, você que conviveu durante quatro anos nessa operação Lava Jato, e esse período também com os presos famosos, políticos, né? Famosos e grandes empreiteiros, empresários. Aí, por insistência dos amigos, aí começamos a elaborar esse livro. E esse livro ficou pronto em aproximadamente dois anos e meio. E como eu me aposentei há cinco meses, deixamos para lançá-lo após a minha aposentadoria. Esse livro, Anderson, ele conta sobre a minha vida pessoal também, né? A minha trajetória profissional. E principalmente, é um fato que ocorreu no Brasil, essa operação Lava Jato. E comento os bastidores dessa operação, principalmente o que se passou com esses presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Muitas histórias, né? Acabam sendo relatadas dentro desse livro. E fica a curiosidade, né? Quem quiser estar sabendo um pouco mais, que adquira o seu livro, que está já aí à venda nas melhores bancas e também aí, papelarias do país. Exatamente. E esse livro tem sido lido por críticos, né? De São Paulo, Rio. E eles gostaram do livro, acharam uma leitura fácil, leve, né? E também engraçados pelos fatos pitorescos que eu narrei, né? Durante a estadia deles na Polícia Federal. Para falar um pouquinho a respeito de um site que fica disponível para a compra desse livro, tem também, japonês? Tem, tem. O Amazon tem, a Americanas também, né? Pode ser adquirido o livro, até mais em conta do que nas livrarias. Agradecer aí o convite, né? Do pessoal para o senhor estar nessa noite aqui em Primavera do Leste. Qual o lançamento desse livro? Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque eu não conhecia o norte do Mato Grosso. E olha, o povo é receptivo. Eu que estou acostumado, né? No sul do país, onde o povo é mais frio, mais fechado. Aí a gente chega aqui e encontra essas pessoas maravilhosas. Olha, eu fico emocionado e agradeço pela recepção, né? E agradeço sempre a Deus também por dar essa oportunidade. Tem viajado bastante pelo nosso Brasilzão afora, trazendo e levando esse livro, o lançamento? Exatamente. E eu vim para cá também a convite do colega, né? Rafael, que é candidato a deputado federal. Porque o Rafael Radal, ele foi escolhido pela nossa federação, né? Dos policiais federais do Brasil. Porque é o objetivo da federação do lançamento de um policial de cada estado do país, para que represente não só a polícia federal, né? Mas é lógico, a nossa população de cada estado, para que combata lá dentro já do Congresso Nacional, né? A corrupção e atendendo também as necessidades de cada estado. Por quê? Porque são profissionais que já trabalharam no combate à corrupção, são pessoas fichas limpas. E nós queremos mudar, né? Renovar para mudar. Porque o que a gente sente andando pelo país é que as pessoas estão cansadas, né? Desse cenário político em que o Brasil se encontra. Então, eu acho que esse é um momento muito importante para que todo o povo vote. Não vote em branco, nem anule o seu voto. Escolha um candidato que realmente apresente propostas sérias, né? Que seja ficha limpa. E que tenha o compromisso com o povo. Porque nós estamos cansados. Eu, né? Durante cinco meses eu tenho andado aí e me sinto decepcionado de encontrar o nosso povo, que é tão maravilhoso, né? E passando fome, morrendo nos hospitais, professoras sendo agredidas, mal remuneradas, né? Então, o nosso futuro depende dessa educação dessas crianças, né? E como também da mudança dos nossos costumes, da nossa cultura. Tirar aquele... Ter vantagem em tudo, sabe? Do brasileiro. Isso nós temos que mudar. Se nós queremos um país sério, um país, né? Que passe a ser considerado o primeiro mundo, nós temos que mudar nossos costumes também. Nossa cultura. Olha, a gente está aqui no Hotel Júnior, com a entrevista com o Newton, né? Que é o famoso... O japonês da Federal, hein? Cuidado que o japonês da Federal vai te pegar, hein? Não faça corrupção aí não, viu? Mas agora está mais tranquilo também, né? Aposentou e agora só alegria e trabalhar um pouco mais agora com esse livro, japonês. É, trabalhar com o livro e... Mas é importante, conscientizar nosso povo que nós temos um país maravilhoso, que nós podemos mudar, né? E passando a todos, desde os jovens, que o nosso país tem que ser passado a limpo. Claro. Chega de corrupção. Nosso povo não merece isso. Justamente. É um país rico. Eu tenho visto o Mato Grosso do Norte... O Mato Grosso... A região norte. Meu Deus. Não, o agronegócio... Olha, é uma coisa linda de se ver. É um povo que trabalha... E... Merece um pouco de respeito. Olha, nós vamos encerrando por aqui, porque tem muita gente já aguardando, né? O lançamento deste livro. E você que está nos acompanhando, uma excelente manhã, imagens de Suzana Lovaz, repórter Adriano Grânima, para o UP News. Muito bem, está aí. Este é o Newton Isshio. Ele é o japonês da Polícia Federal, né? Agora se aposentou, está aí divulgando o seu livro, O Carcereiro, né? Viajando aí por todo o Brasilzão. E ontem nós tivemos o privilégio de estar recebendo ele aqui no hotel, para o lançamento do livro dele. Ele que acabou recebendo a equipe da TV UP, está certo? Olha, nós vamos agora estar chamando um vídeo para você aprender como participar de uma promoção aqui da TV UP. Mais uma da TV UP, para você estar participando de um sorteio que estará acontecendo de produtos da Natura. Um masculino e outro feminino. São dois kits. Veja como você vai fazer para participar com este vídeo com o amigo Wesley. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Wesley. E eu estou passando aqui para convidar vocês para um sorteio que está sendo realizado aqui na TV UP. Basta seguir as regras do sorteio que você já vai estar participando. É bem fácil. Aqui nos comentários, o primeiro comentário é um link que vai estar redirecionando vocês para a nossa página. Chegando na nossa página, basta você curtir e voltar na publicação e marcar três amigos. Pronto, você já vai estar concorrendo a dois kits da Natura. Um masculino e um feminino. Boa sorte. Valeu. Oi gente. Tá aí gente, muito fácil para você participar desta campanha aqui da TV UP feita para você. Mais um grande presente a você que está acompanhando a nossa programação. Inclusive, quero agradecer muito aos amigos internautas que estão nos acompanhando neste exato momento. Um ótimo almoço, uma excelente sexta-feira para você. Lembre-se que nós temos as nossas redes sociais que fica sempre à sua disposição. o nosso WhatsApp. Você que tem aí alguma denúncia no seu bairro, tem algo que não está indo legal, que ele está reclamando, que ele está aí pedindo uma força aí à TV UP para ajudar a resolver um problema no seu bairro, entre em contato com o nosso WhatsApp, mande aí, envie um vídeo, uma foto, mande um endereço, né, vamos combinar uma matéria e é claro, né, estamos aí para ajudar a população primaverense a estar resolvendo todos os problemas da cidade, tá bom? Olha, vamos agora gente há um intervalo bastante breve, daqui a pouquinho o Jean Popular estará sorteando os ingressos para o show da Tribo da Periferia, tá? Logo depois a gente voltar no finalzinho do programa, né, para encerrar o programa falando sobre o show Tribo da Periferia, hoje à noite, ali na Chácara Zanata, corra você para os pontos de vendas aí que estão vendendo os ingressos para o show, tá? Intervalo, já já voltamos, não saia daí. Primatec, uma empresa especializada na área de internet, há oito anos atuando no mercado de primavera do leste, trazendo inovações e conectando você ao mundo, distribuindo e implantando a tecnologia da fibra ótica. Com sua sede localizada na Avenida Campo Grande número novecentos e trinta no centro de primavera do leste, a Primatec tem um atendimento personalizado e preparado para todo o segmento familiar, comercial e empresarial e industrial, levando a todos a melhor conexão da região. Além disso, disponibiliza de toda uma estrutura e material de ponta, para uma rápida e segura instalação, com colaboradores capacitados para levar a fibra ótica a qualquer local e situação de demanda. Primatec, inovação e tecnologia, levando fibra ótica a qualquer lugar. Galera, aqui é o Zé Neto. Oi gente, aqui é o Cristiano. Passando para mandar um grande abraço a toda a galera da TV Ope, ó, beijo no coração, continua assistindo aqui que aqui é top demais. Tamo junto, beijão. Valeu. Supermercados Alvorada, frutas, verduras, legumes, e hortaliças fresquinhas todos os dias. Condimentos e enlatados, economia e qualidade todo dia. Açougue completo. Supermercados Alvorada, em três endereços em nossa cidade para melhor lhe atender. Avenida Brasil, no bairro Parque Castelândia 2. Avenida Califórnia, no bairro Primavera 3. E Avenida Cuiabá, no bairro Primavera 2. Adicione o nosso WhatsApp e receba as nossas ofertas diariamente. 9-9-6-25-5-6-7-7. Alô, galera da TV UPE, aqui é o Renan. Alô, gente, eu sou o Raí. Forte abraço a todos. É isso aí, grande abraço, TV UPE. Valeu, hein? Poupou? Eu poupo sim, estou ganhando. Tem gente que não poupa, está perdendo eu poupo sim. Eu poupo sim, estou ganhando. Com a poupança premiada do Cicred, você concorre a sorteios de mil reais toda semana. E a dois sorteios finais de cem mil reais. Traga a sua poupança para o Cicred. Fala, galera, aqui é o Falomunhoz. É Camariano e nós também estamos aqui na TV UPE. Aquele abraço. Academia Boston Fitness Clube. Aulas de Musculação, Aulas de Ritmos, Aulas de Circuito Funcional, Personal Trainer, Equipamentos de Ponta e Preço Justo, A Academia Boston Fitness, te auxiliando na busca da boa forma, e do corpo perfeito e de uma vida saudável. Aberto das 5 horas da manhã até as 10 da noite. Não fechamos para o almoço. Foco, Determinação, Força, Otimismo, Motivação, Dedicação, Persistência. Rua Peracicaba 427, no centro da cidade. Já estamos de volta, gente. Quero aqui muito agradecer aos amigos e aeronautas que acompanham a nossa programação diariamente. Hoje é sexta-feira, né? Nós tivemos aí uma semana bastante agitada, né? Você acompanhou a nossa programação de segunda até hoje, sexta-feira. Muita coisa acontecendo em Primavera do Leste. A nível Estado, com o nosso quadro Mato Grosso em Destaque, que dá aquela passada, assim, várias regiões do nosso Estado, trazendo notícias e informações. E agora, eu falo para vocês sobre a CIPRE. Um amigo e amiga empresário que ainda não adquiriu o kit da CIPRE, para estar participando aí da campanha Show de Prêmios da CIPRE, deve estar entrando em contato com a CIPRE, tá? Adquira já o seu kit e participe. Ainda restam aí 20 prêmios incríveis para serem sorteados durante todo o ano. E você, amigo e amiga, que vai realizar as suas compras aqui na nossa cidade, faça a questão de comprar na empresa que participa da campanha Show de Prêmios da CIPRE, para você participar aí dos sorteios que a CIPRE estará realizando, tá certo? Show de Prêmios da CIPRE. Quem compra no comércio de Primavera do Leste só tem a CIPRE. Vamos agora conferir uma matéria, gente. Olha, falando sobre a vacinação, né? Vamos acompanhar aí. Vamos lá. Olha, a nossa equipe está aqui na Secretaria de Saúde, onde nós viemos falar com o nosso secretário a respeito da vacinação da campanha antirrábica, que dará início agora, neste sábado, dia 22. Vamos acompanhar a entrevista. Olha, a equipe da TVUP hoje está aqui na Secretaria de Saúde, com a gente está ele, a Diva Nilson Sampaio, ele é o secretário de Saúde aqui da cidade de Primavera do Leste, e fala com a gente a respeito da campanha de vacinação antirrábica, que estará dando início agora no próximo dia 22. E fala sobre a importância da vacinação, né, senhor Diva Nilson? Bom dia. Bom dia. Exato. É importante aí salientar que essa vacina, ela protege os animais, tanto os cães quanto os gatos, a partir de quatro meses de idade, que leve, que as pessoas tragam seus animais de estimação para tomar essa vacina e proteger contra a raiva. Então, nós estaremos aí com o dia D, neste sábado, dia 22, inicia-se às sete, meia da manhã, e indo até às dezesseis e trinta. Todas as unidades de saúde do município estará disponível para se fazer a vacina, né, contra a raiva nos animais. Senhor Diva Nilson, nós temos uma estimativa aí de quantos cães e gatos deverão ser vacinados nesta campanha? Nós temos um total aí de aproximadamente sete mil e seiscentos cães e mil gatos a ser vacinados, né, essa é a nossa meta para vacinar em Primavera do Leste. A vacinação é importante, assim como, né, o ser humano toma a sua vacina, o cão e o gato também devem, né, um gesto de amor aí com o seu dono para o seu bichinho de estimação. Exato, né, os animais, é membro da família, né, e assim, a gente considera que é muito importante a vacinação dos animais que estão presentes em nossos meios, né, então assim, para proteger a nossa família também, né, então a gente convida a população para que traga seus animais de estimação para que se faça vacina. Aquela pessoa que tiver a carteirinha de vacinação do cachorro é bastante importante que leve, né? Exato, caso tenha, né, que encaminhe o cão ou o gato junto com a carteirinha, né, porém os que não tiverem também possam, que possam estar procurando as nossas unidades que será confeccionada uma carteirinha para ela, mas se já tem, é importante porque daí fica todo um histórico em uma única carteirinha. De que forma vai funcionar a vacinação? Somente em um dia ou dois, três dias ou será estendido esses dias? É, no sábado a gente considera o dia D, ela ficará aberta o dia todo, né, mas a gente tem aí todo um período de vacinação, até a campanha ela se estende até o dia 31, né, porém, se sobrar a vacina ela prorroga ou continua a vacinação, mas a campanha de vacinação contra a raiva de animais vai até o dia 31, final do mês. Os donos de cães e gatos devem ficar atentos e ir até um posto de saúde mais próximo da sua casa para estar vacinando. Exato, é uma campanha bem ampla, né, onde que as unidades de saúde vão estar disponíveis para fazer essa vacinação e que fique mais próximo da sua residência que a pessoa procure ali para fazer essa vacina nos seus cães e gatos. Imagens de Suzana Novaes, repórter Adriano Grânima para o UP News. Olha a nossa... Tá aí, gente, portanto, dá início amanhã todos os grupos de saúde aqui da cidade do Leste, né, a campanha de vacinação contra a raiva. Leve o seu cachorrinho, leve o seu gatinho para estar vacinando. É muito importante, né, os bichinhos serem vacinados, tá bom? Olha, agora nós estaremos aí chamando uma vinheta a respeito de um programa que estará estreando aqui com o comunicador Edilson Santos, que em breve, né, estreia o programa UP Rural aqui na TV UP. Mais um programa para você, né, se interter com a nossa programação. E também, logo, logo, em breve, um outro programa também trazido aí pelo Edilson Santos, né, o UP falando sério. Vamos conferir a vinheta que já está pronta do UP Rural com o Edilson Santos. Em breve, na TV UP, todos os sábados, UP Rural com o Edilson Santos. Convido você, amigo internauta, para todos os sábados estar conosco na TV UP, o programa UP Rural. Informação do campo para você. TV UP, feita para você. UP Rural, notícia do campo para a cidade. Muito bem, está aí o Edilson Santos, o amigo e companheiro de longa data, estará agora também com a gente aqui na TV UP, programa UP Rural, que anteriormente seria apresentado pela jornalista e diretora da TV UP, a Elane Sampaio. Inclusive, ela está por aqui, quero chamar ela. Boa tarde, Elane, vem para cá. Programa esse, né, Elane, que seria apresentado por você. E agora, o Edilson Santos vem com a proposta e passa a ser com ele agora. Então, boa tarde a todos vocês, internautas, boa tarde a todos os nossos seguidores. Boa tarde, Elane. Boa tarde, tudo bem, Elane? Na verdade, o Edilson Santos, ele já vem com a agricultura familiar, ele que foi secretário municipal de agricultura em Pochorel e a gente preferiu trocar. Certo. Ele vai ficar com o programa UP Rural, que ele vai trazer novidades do campo para a cidade, da cidade para o campo, enfim, todo tipo de informação da agricultura direto para o homem da cidade. E, em contrapartida, eu vou lançar um novo programa. Olha aí, que bacana. Em breve, eu vou estar lançando um programa que fala dos pioneiros tanto da cidade de Primavera quanto região. Que legal. Eu vou até a residência dessas pessoas que começaram, que vieram para a Primavera, Pochorel, Paranatinga, antes da cidade ter se emancipado. E vou contar a história, Adriana, dessas pessoas. Aí você vai me perguntar, vai ser só produtor rural? Não. O programa Pioneiros, ele vai até a casa de realmente o pioneiro. Ele pode ser hoje, vou te dar um exemplo muito simples. Ele pode ser um gari, ele pode ser um vendedor de verdura, ele pode ser alguém que, infelizmente, veio muito cedo para a Primavera e não teve a sorte de ser um produtor rural. Então, nós vamos mistificar esse programa. Vamos colocar um produtor, um comerciário, um comerciante, um industrial, vamos colocar aquela dona de casa que mora aqui há 30 anos, que é pioneira. Então, nós vamos fazer um programa chamado UPE Pioneiros, que é para todos os pioneiros, não é só para o produtor rural. E também o Edilson Santos vai apresentar em breve um outro programa que chama UPE Falando Sério, que vai trazer informação de todos os tipos, saúde, educação, sobre infraestrutura, tudo o que acontece na cidade, na região, ele vai estar trazendo para nós e para você, internauta, que vai ficar muito mais informado. Uma das entrevistadas, se não tivesse ido o partido dessa para uma melhor, seria Marona. Sim, seria a primeira pessoa, a primeira mulher que estaria trabalhando como profissional do sexo, porque hoje chama-se profissional do sexo. Ela seria uma das primeiras que a gente estaria visitando. Mas vão surgir muitas outras. E assim como eu vou visitar as pessoas indicadas, eu gostaria também que os nossos internautas estivessem mandando para o nosso WhatsApp sugestões. Olha, a minha vizinha ou o meu vizinho, ele já é aposentado, ele não é um produtor, ele não é um comerciante, mas ele é um pioneiro da cidade. Então, você pode estar nos ajudando a fazer esse programa, não é, Adriana? Bacana, justamente. A gente conta com a participação dos amigos internautas para isso, não é mesmo? É que, na verdade, a TV UP, ela foi montada, ela foi projetada direto para você, internauta. Então, você nos dá a informação e nós vamos até o local colher essa informação, se é verídica, e trazemos para o ar. Muito bem, agradeço aqui a Elane Sampaio, em breve, novos três programas, já logo, logo, estreando o UP Rural, UP Falando Sério, e daí o UP Pioneers. Pioneers, isso. Bacana. Tá, agradeço. Por nada. Você deu o espaço do programa UP News. Hoje não tem sabatina, mas, em compensação, tem Balada UP. A gente usou o nosso Balada UP logo mais às cinco da tarde, né? Às cinco horas, né? Às dezessete horas, tá? Muito obrigada a você, internauta, e muito obrigada pelo espaço. Ok, agradeço a Keilane, vamos seguindo em frente com o nosso programa, já, já, gente. O Jair Popular está aqui, viu? O Jair Popular está aqui no estúdio da TV UP, só aguardando para entrar. Você que ainda não deixou o seu nome para o show do Tribo da Periferia, solta lá para nós mais uma vez ali, o pessoal que ainda não sabe os pontos de vendas, você que ainda não adquiriu os seus ingressos, é lá na House Beer, Mercearia e Conveniência do Paulista, Master Tem de Tudo, Casa do Celular BH, Panificador e Confeitaria Doce Thalita, Lanchonete dos Amigos, Jean Popular que está aqui, também o Posto Ipiranga, Conveniência, tudo de bom, pontos de vendas para adquirir os ingressos de tudo a periferia, hoje, dia 21 de setembro, show na Chácara Zanata, show nacional, hein? Fiquei sabendo que o show deles em Barra do Garças deu quase 6 mil pessoas, hein? Olha só, e eles estarão também em Água Boa, né? Estarão em Água Boa, show aqui em Primavera, logo depois, como show de Água Boa, mas daqui a pouquinho, Jean Popular, lá do bairro Primavera 3, que é morador lá, lá pertinho da gente lá, ele está já aqui aguardando para já já entrar, tá bom? Agora, nós estaremos trazendo o nosso Momento Acrossoja, hoje, realizado pela jornalista e diretora da TV UPE, Helene Sampaio. Vamos acompanhar. Momento Aprosoja. Apoio Aprosoja Mato Grosso. Ajudar estudantes a entenderem como a comida, seu vestuário, o combustível e vários aspectos de sua vida estão relacionados com a agricultura é o objetivo do Se Liga na Fazenda, um projeto voluntário capitaneado por mulheres do agronegócio que leva adolescentes do nono ano das escolas municipais e particulares para conhecerem uma propriedade rural. Nesta quarta e quinta, cerca de 300 alunos de Água Boa foram até a agropecuária Jerusalém. Lá, viram como uma fazenda funciona, conhecendo os insumos, os maquinários, as instalações e como o agronegócio gera renda e onde ele está inserido no dia a dia de todas as pessoas. É o Soja Plus, um programa de sustentabilidade e gestão econômica e social das propriedades rurais da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a APRO Soja. Ele foi apresentado pela supervisora de projetos Letícia Labs Rosa. Para a professora Paula Érica, o projeto proporciona aos estudantes uma aula extra-classe muito rica, já que os alunos se sentiram honrados em conhecer a rotina do campo descrita por profissionais como agrônomos, veterinários, administradores, entre outros. A produtora rural Carla Borges, que faz parte de um grupo de mulheres sucessoras do agronegócio que tiveram a ideia de implantar em Goiás o Se Liga na Fazenda para mostrar aos adolescentes um pouco mais da realidade do agronegócio, disse que já tinha visto esse projeto em alguns lugares do mundo e que ele abre as porteiras das fazendas para promover a agricultura local e querem estender para mais municípios. Gente, está aí, este foi o nosso Momento à ProSoja, hoje com a apresentação da Elane Sampaio, diretora da TV UPI. Olha, lembrando ainda que na próxima quinta-feira o UPI vai ter o Jair Ribeiro, né, a partir das quatro da tarde, às dezesseis horas, nós teremos um programa bastante especial. o UPI Mulher Especial com a Elane Sampaio, a diretora da TV contando aí, narrando um pouco da sua vida, né, imperdível, tá? Fica o convite especial para você desde já. Quinta-feira, às quatro da tarde, na TV UPI, UPI Mulher Especial com o Elane Sampaio. Gente, vamos agora com o nosso quadro Mato Grosso em Destaque, trazendo notícias e informações de todo o nosso estado do Mato Grosso. Vamos lá. A partir de agora, você muito bem informado, aqui na TV UPI, notícias do nosso estado, está no ar, Mato Grosso em Destaque. Olha, lembrando aqui, ainda que ela é... ela falou que se hoje saia algo de errado, ela corta o pescoço aqui dentro hoje, viu? Olha que eu vou chamar o japonês da federal. É, olha só. Gente, olha, falando sério agora, nosso quadro Mato Grosso que a matéria é que a motobis preta de jovem assassinada é encontrada. Vamos acompanhar este fato que aconteceu em Barra do Garças. A moto é encontrada e garota foi assassinada a pauladas em Barra do Garças. A polícia localizou por volta das 11 horas da manhã a motobis preta de Érica Oliveira Gomes de 21 anos que foi assassinada em Barra do Garças. O veículo estava abandonado no bairro Vila Maria. A polícia agora trabalha com a hipótese de que Érica seja vítima de um feminicídio provavelmente morta a golpes de paulada e o principal suspeito seria o esposo dela com as iniciais FCS que está desaparecido. Érica tinha feito contato com a família pela primeira vez no dia 18 de setembro e na noite do dia 19 de setembro a tia foi até a casa dela e encontrou ela caída sobre a cama no meio de uma poça de sangue. Conforme a polícia não havia sinais de arrombamentos na casa da vítima dando a entender que quem entrou na casa seria conhecido de Érica. Um notebook um celular e uma motocicleta foram levados do local. Ela morava com o marido que não foi encontrado pela polícia. A polícia civil foi chamada e investiga se a vítima foi assassinada. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e EML de Barra do Garças. De acordo ainda com o delegado Delson Rodrigues de Moura Lopes o corpo da jovem foi encontrado por volta das 23 horas no bairro Jardim dos Ipês. A prima dela esteve no local e tentou abrir a casa. Ela viu pela fresta da porta que a vítima estava caída e viu manchas de sangue explicou o delegado. A polícia foi chamada e arrombou a porta da casa. Os investigadores estimam que Érica teria morrido há mais de 24 horas já que o corpo estava em decomposição. O marido da vítima foi identificado pela polícia mas não foi localizado. Ele não teria sido visto nas últimas 24 horas. Os parentes disseram que foram levados objetos pessoais como uma moto celular e notebook. O marido de Érica era usuário de drogas mas não havia boletins de ocorrências ou queixas do casal completou o delegado. Fonte Portal Araguaia Que coisa absurda. Agora o marido dela está sendo procurado pela polícia militar civil a respeito dessa situação para estar dando os escravos dele. Ele é o principal suspeito. Vamos aí acompanhar agora o outro fato. Olha, uma briga acabou tirando a vida de um homem de 42 anos. Após briga homem é morto a facadas em Nova Mutum Mato Grosso. Polícia procura um suspeito de 22 anos que teria matado a Marildo Grace Santana de 43 anos foi morto a facadas após se envolver em uma briga na madrugada da última sexta-feira em uma residência localizada na rua das Seriguelas no bairro Alto da Colina em Nova Mutum Mato Grosso. De acordo com informações a guarnição da polícia militar recebeu uma informação via 190 pela equipe médica do Hospital Municipal Santa Rosa que havia dado entrada na unidade hospitalar uma pessoa ferida por arma branca ou seja uma faca ao chegar no hospital a polícia foi informada de que a vítima já se encontrava sem vida uma testemunha relatou aos policiais que havia tido um relacionamento temporário com a vítima declarou ainda que por volta de 5 horas da tarde de ontem um jovem de 22 anos seu atual namorado foi até a casa dele e se deparou com Amarildo no local a mulher disse que houve uma discussão entre os dois e o suspeito foi embora fonte portão sorriso tá aí gente portanto o jovem continua sendo procurado pela polícia militar tá olha nós agora está falando novamente a respeito do show tribo da periferia por aqui o Jean Popular estará chegando junto com a gente para estar fazendo o sorteio né dos quatro ingressos e nós vamos estar divulgando mais uma feita pode já chegar pra cá Jean olha 21 de setembro hoje Chacarazanata Imperdível hoje acontece aí o show de tribo da periferia é um show nacional o Jean que Primavera do Leste vai recebendo hoje mais uma vez aí mais um evento promovido pelo amigo DJ Niltinho com certeza nós esperamos aí os internautas da TV UP toda a população que compareça em geral lá hoje claro na Chacarazanata no show do tribo da periferia então nós esperamos todo mundo lá que será um show imperdível só vai perder quem não for e quem não for eu vou mandar o japonês da federal ir buscar então nós esperamos todo mundo lá hoje convocação geral de toda a população de primavera olha em instantes nós estaremos divulgando o nome aí do pessoal que está participando do sorteio a Suzana está ali realizando ali a configuração de todos os nomes para já já estar trazendo os quatro nomes escolhidos para estar indo até o show tribo da periferia com privilégio o amigo Jean Popular que está aí patrocinando os ingressos com parceria com o DJ Niltinho está aqui já está na mão dele aqui vamos falar um pouquinho mas está ali a nossa jornalista e diretora da TV mostrando a foto que tirou ontem com o japonês o senhor Newton o japonês da polícia da polícia federal aliás olha mas Jean voltando aqui com o assunto do show da tribo da periferia que acontece logo mais pedir para o pessoal ir até os pontos de venda aquele que não ganha seu ingresso hoje aqui mas corra comprar seu ingresso logo é então a população ainda tem tempo de adquirir seus ingressos só ir nos pontos de vendas que tem nos catálogos em todos os comércios certo então esse show hoje vai ser uma oportunidade única então nós esperamos todo mundo lá hoje geral lá no show do tribo da periferia será imperdível show bastante bacana o pessoal gosta muito por onde a gente tem passado e visto aí o pessoal perguntando muito sobre o tribo da periferia estiver em Barra do Garças quase 6 mil pessoas Primavera do Leste espera um público de pelo menos de 3 a 4 mil pessoas né Jean aproximadamente com certeza vamos esperar que chegue essa meta quem sabe a população de primavera não pode surpreender superar até a própria população lá de Barra do Garças que foram no show que foi 6 mil quem sabe não pode superar hoje esse show hoje na Chacazanata e quem ganha com isso é primavera ok olha nós vamos aqui com Jean Popular ele é do bairro Primavera 3 morador de lá tem um conhecimento enorme foi convidado para ajudar a estar aí divulgando o show que acontece logo mais à noite na Chacazanata e com certeza o Jean com a amizade que tem lá né Jean muita gente vai estar indo para o show com certeza né então o pessoal com certeza vão comparecer geral lá hoje né ok então a população está deixando com desacreditado tudo para a última hora né o brasileiro é assim mesmo né sempre deixa tudo para a última hora o que não pode fazer é deixar de ir corra para o seu ponto de venda no bairro Primavera 3 lá tem vários pontos de venda inclusive você é um dos vendedores sim tem eu que tem os ingressos antecipados para fornecer para a população tem o tudo de bom então tem muitas pontos de vendas lá no bairro Primavera 3 né ok qual que é o seu celular para o pessoal entrar em contato 999163950 olha aqui rufem os tambores mas antes nós vamos fazendo aqui né aquele jogo de cintura aqui para falar a respeito de uma novidade em breve em Primavera do Leste um outro evento que estará acontecendo Jean você nos comentava anteriormente que em breve um outro mega evento estará acontecendo em Primavera sim com certeza eu quero passar aí para toda a população para todos os internautas que em breve terá o caminhão de som automotivo do Vilva Negra é a possibilidade desse show agora é para outubro para outubro em termos de localidade e horário a gente ainda vai voltar aqui na TV Up para a gente poder divulgar para os internautas e a população será sensacional imperdível mais um grande mega evento aí junto com o amigo Jean Popular e o DJ Niltinho tá certo portanto gente olha está chegando a hora hein vou dar mais uma enrolada aqui para dar tempo dos amigos comentarem um pouco mais estarem aí compartilhando aí né o nosso programa de hoje Jean hoje a noite vai ser especial show tribo da periferia um dos shows mais esperados aqui na cidade a nossa diretora Elane já está falando eu vou e ela gosta muito do ritmo das músicas do pessoal também com certeza o show hoje será um show de uma noite muito especial esperamos todo mundo lá só vai perder quem não for inclusive quem não for japonês da federal vai lá buscar vai lá para poder levar nesse show então a gente faz uma convocação geral aí para a população e os internautas só vai perder quem não for e é uma oportunidade única e eu agradeço aí a TV UP a TV UP a Elaine a Luan Elaine Elaine então todo mundo aí do seu programa ok e muito obrigado olha vamos acompanhar o vídeo logo após o vídeo a divulgação dos ganhadores vamos lá temos um vídeo aonde o pessoal do tribo da periferia fala e faz o convite já confirmando no vídeo eles confirmam que estarão em primavera do leste para este show nacional a Suzana tem o vídeo lá vai soltar para nós agora vamos lá beleza beleza galera de primavera do leste confirmadão convocação geral tribo da periferia dia 21 de setembro todo mundo convidado beleza confirmadão tribo da periferia dia 21 de setembro primavera do leste é nós Mato Grosso estamos juntos olha mas agora sim nós já estamos com os nomes aqui Jean consegue ler a letra aqui Jean vou passar aqui ó onde está aqui a lista com o nome do pessoal que está que faturou os ingressos para mais esta e mais este evento aqui na nossa cidade com a parceria da TV UP divulgando né e logo mais a noite estaremos com o pessoal estaremos trazendo para você na segunda-feira uma entrevista com os artistas lembrando que há a possibilidade deles estarem hoje à tarde aqui na TV viu para a gente estar entrando em caráter de urgência com o programa ao vivo vamos aguardar a confirmação viu logo mais à tarde podemos aí ter esta surpresa tá certo mas Jean quais são os nomes aí o pessoal que acabou faturando os ingressos para o show de logo mais à noite Tribo da Preferia Chacarazanatar sim vamos aqui para os sortudos que ganharam os ingressos do show Tribo da Preferia hoje Lucas do Primavera 2 isso Ney Ney Luan isso do Castelândia o Elton do Centro-Leste e Vanessa Lima Lima muito bem do Parque Eldorado Eldorado olha gente são os quatro nomes são quatro ingressos havia a possibilidade de ser sorteado mais mas como houve uma distribuição para várias emissoras de rádio e TVs aqui da cidade acabou aí restando quatro ingressos para nós e portanto está aqui está sendo cumprido o que foi divulgado que os ingressos estariam à disposição Jean também cumpriu com a palavra dele veio trazer os ingressos por isso está com a gente vamos dar mais uma passada Luan do Primavera 2 Luan do Primavera 2 Ney Luan do Castelândia aliás não é Luan o primeiro é Lucas Lucas do Primavera 2 Ney Luan do Castelândia Welton do Centro-Leste Vanessa Lima do Parque Eldorado olha os ingressos estarão à disposição aqui na TV até as seis da tarde porque o nosso horário comercial aqui na TV é até as seis de segunda a sexta-feira caso você venha mais tarde felizmente você não encontrará a TV aberta nós estaremos já com outros compromissos e por isso você não vai conseguir estar retirando seu ingresso vem até a nossa TV até as seis horas em seis horas em ponto a gente sai da TV a gente vai com outros compromissos é claro e por isso a gente pede para que você venha urgente traga o seu RG para comprovar que você é a pessoa que realmente faturou os ingressos desde já agradeço a você e é claro nós se vemos lá no show logo mais à noite eu que agradeço que está aqui no seu programa ao vivo então eu quero desejar sorte para o sortudo que foram contemplados o ingresso para estar hoje nesse show bom show com certeza e um prazer de estar aqui com vocês mais uma vez e muito obrigado ok gente agradeço também ao Oginha Popular agradeço aqui a nossa diretora e jornalista Elayne Sampaio que hoje acompanhou o nosso programa de camarote e também ela por aqui transmitindo Suzana Novaes que também é cinegrafista gente em breve estará se lançando a repórter coragem ela tem vamos ver se ela vai para frente né Elayne vamos lá vai sim aqui nós empurra ela ela vai com tudo chama o japonês da federal e ela vai senão ela vai em cana gente brincadeiras à parte um grande abraço nosso muito obrigado a todos lembrando que logo mais a tarde a partir das 5 da tarde balada up hoje trazendo o Gabriel que estará trazendo um modão para nós aqui imperdível agradeço a todos um excelente final de semana segunda-feira se Deus quiser estaremos trazendo tudo o que foi notícia e informação de Primavera do Leste e região aqui no nosso programa UP News o seu jornal diário da TV UP feita para você de Primavera do Leste O guia, os olhos veem, o coração sente Esporte, notícias, a informação Tudo ligado nesta estação Um novo sorriso, uma nova emoção TV Ubi, TV Ubi, feita para você TV Ubi, TV Ubi, feita para você TV Ubi, feita para você